O Ministério da Saúde incorporou um medicamento de última geração para bebês com atrofia muscular espinhal, conhecida como AMI. Em 180 dias, o novo remédio vai estar disponível no SUS. A AMI é uma doença degenerativa rara que afeta o neurônio motor espinhal e a recomendação é que o medicamento, o nasceminogene AB Parvovec, seja usado no tratamento de crianças com até 6 meses de idade. O remédio vai estar disponível no SUS em até 180 dias. O medicamento também deve ser incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, com uso liberado para tratamentos cobertos por planos de saúde em até 180 dias. Essa terapia tem uma promessa de recuperação gênica e que com uma perspectiva de uma qualidade de vida melhor, para essas crianças, mas também traz um novo modelo para incorporação de tecnologia no SUS. Desde o início de 2019, o Ministério da Saúde investiu mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no tratamento de doenças raras. A ANS, o Ministério da Saúde. A ANS e a ANS